Música Vou reviver o passado Às fãs da morreria Não vi flabistas nem prato Desde a medo foi da guia Não vi flabistas nem prato Desde a medo foi da guia O casar e o cianinho Cheio de feita e virtude Em volta da cabelinha Da senhora da saúde Em volta da cabelinha Da senhora da saúde Foi o menino da semana Cantou o fato e viveu Porque o fato dessa era Morreu quando ela morreu Porque o fato dessa era Morreu quando ela morreu E da velha tradição Já pouco resto hoje em dia Porque os tempos lá vão Não faltam a morreria Porque os tempos lá vão Não faltam a morreria